Música Chegou o dia, são vinte horas para tudo Mireide Lopes está no ar, como toca tudo Vinha correndo, chamo os amigos pra compartilhar Porque é sábado, toca tudo, está no ar Venha comigo galera, ouve lindas músicas juntinho de mim Aqui só toca sucesso, é só alegria, vamos interagir Vamos interagir, Alice Oliveira Eu de cá e você de lá Juntinhos outra vez Eu aqui no comando, mas quem faz o programa são vocês Música Chegou o dia, são vinte horas para tudo Mireide Lopes está no ar, como toca tudo Vinha correndo, chamo os amigos pra compartilhar Porque é sábado, toca tudo, está no ar Venha comigo galera, ouve lindas músicas juntinho de mim Aqui só toca sucesso, é só alegria, vamos interagir Eu de cá e você de cá e você de lá Juntinhos outra vez Eu aqui no comando, eu aqui no comando Eu aqui no comando, mas quem faz o programa são vocês Mas quem faz o programa são vocês Embora menina Segura seu vaga, alô casal Alô Alice Oliveira Alô Alice Oliveira Pronto, chegou o dia Vamos que vamos Mais uma de abertura Pra você aqui no toca tudo Agora vem essa Para os divulgadores Alô Dulquinha de Maceió Sei que você é Sei que você é Muito importante Na divulgação Cada dia sempre mais constante Se você é Um divulgador Faz tudo com carinho E também por amor Cheguei, 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 cheguei Cheguei para compartilhar Cheguei, cheguei, cheguei Meus amigos Sei que vou chamar Radialista, peço por favor Toque a música do meu cantor O sucesso do seu programa É por causa do divulgador Radialista, muito obrigado Estamos juntos Pra marca a presença A importância dos divulgadores Só aumenta a sua audiência Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei para compartilhar Cheguei, cheguei, cheguei Meus amigos Sei que vou chamar Radialista, peço por favor Toque a música do meu cantor O sucesso do seu programa É por causa do divulgador Radialista, muito obrigado Estamos juntos Estamos juntos Pra marca a presença A importância dos divulgadores Só aumenta a sua audiência Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei para compartilhar Cheguei, cheguei, cheguei Meus amigos Meus amigos Sei que vou chamar Radialista, peço por favor Toque a música do meu cantor O sucesso do seu programa É por causa do divulgador Radialista, muito obrigado Estamos juntos Pra marca a presença A importância dos divulgadores Só aumenta a sua audiência A importância dos divulgadores Só aumenta a sua audiência A scope a súa A importância dos divulgadores Asseg steal o livro Agora sim, Lendomar. Obrigada aí pela dica. Agora está certo. Vamos que vamos. Abraçando o Lendomar Lins, homem do Panela do Brega. É, notou aí, já avisou. Muito bem, muito bem. É assim que se faz, Lendomar. Abraçando o Aparecido Rodrigues. Um abração para você. Tebes Barreto também chegando. Agora estou ouvindo a minha voz forte. Firme e forte. Que maravilha, gente. Um abraço para todos vocês. E hoje, né? Esse sábado maravilhoso. Eu aqui agradecendo a Deus por estar mais uma vez com vocês. Nesta noite, né? E dizer que passamos. Olha ela chegando. A Mel Leão chegou. A Mel Leão chegou. Alice Oliveira. Aquele abraço, Alice. Alane Lima. Um abração para você agora. Está ouvindo, né? Drica Silva, Aparecido Rodrigues. Todo mundo me ouvindo. Então, Mel Leão está dizendo. Seu Vavá, boa noite. Um abraço para você, Melzinha. Um abraço para todos vocês. E dizer que hoje, mais um programa ao lado de vocês. Pedir a Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que Ele toma a frente de tudo. Tudo, 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 né? Deus toma a frente de tudo nesta noite aqui no nosso programa. Eu de cá, você de lá. Mas assim, ó. Juntinhos, né? A distância não separa. Né? Então, vamos trabalhar nesta noite. Você vai chegando e vai compartilhando. Vai chegando e vai compartilhando. Compartilha nos grupos. Somos amigos. Né? Raimundo Menezes. Vai compartilhando, Raimundo Menezes. E assim, agradecer a Deus, né? Por tudo. E dizer que esta semana foi uma semana assim. A gente vive de tristezas, alegrias. Depois vem tristeza, depois vem alegria. Mas faz parte da vida, né? O que não faz parte da vida, o que eu não estou gostando, não estou achando legal, é o que vem acontecendo. Com as pessoas, não é? Muita coisa, muita doença, muita coisa estranha acontecendo. Só Jesus na causa. Eu lembro que sábado passado nós estávamos aqui falando sobre o nosso amigo, cantor e compositor, Edson Wander, né? Pedindo a Deus a saúde dele. Mas a gente pede, mas só quem sabe é Deus, né? A gente já pede dizendo assim, seja feita a tua vontade, pai. E para você que não sabe, mas eu acredito que todo mundo já sabe, porque eu postei no meu Facebook, no Instagram, enfim, né? Não sou eu, como todas, quase todas as pessoas postaram lá a partida, a morte do nosso querido cantor, Edson Wander, né? E dizer que ele partiu, voltou para a casa do Pai Eterno, que nós estamos aqui emprestados, né? E quando ele chama, a gente pede, mas seja feita a vontade dele. Então, nosso querido Edson Wander, tem oito dias que a gente estava aqui ainda na esperança, né? Ele voltar para casa e voltar ao convívio, né, Flávio Matos? E fazer aquela alegria, que Edson Wander era alegria, alegria, alegria. Tinha tempo ruim, não, para ele, menino. E eu tenho certeza que lá onde ele está também, é só alegria, junto do nosso Pai Eterno, né? Isso? E assim, partiu nosso querido Edson Wander, mas Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso, Ele sabe tudo, nós é que não sabemos de nada, enfim. Vamos seguir a nossa vida, né? A nossa vida e só pedir a Deus que nos livre dessa coisa horrível que está acontecendo aí. Jesus, amado, nunca vi tanta coisa assim, nunca. Sinceramente, não sou eu, acredito que todo mundo. Mas de uma coisa, tenha certeza, não se desesperem, viu? Se não adoece, ó. Não pode se desesperar, a gente vai assistindo, vendo as coisas, né? Recebendo notícias, mas a gente tem que ter, ó, a cabeça no lugar, viu? O cérebro da gente, ele é tudo no nosso corpo. Então, a gente não pode ficar o tempo todo só pensando nas coisas, nas tristezas, porque senão é pior, não é? Eita, Flávio Matos está na estrada, ó. Está na 116, é Flávio. Você está na 116, é Flávio Matos. Flávio Matos. Então, assim, como eu estava falando... É. Muita, 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 muita coisa. Então, vamos orar, segurar na mão de Deus, que Deus é tudo na nossa vida, e Ele vai nos ajudar a passar por esses momentos tão tristes e terríveis que estão acontecendo na nossa vida. Só Jesus. E hoje também... Daqui a pouco eu vou passar a música do Edson Wander para você que não conhece o trabalho dele, que não conheceu, que vai conhecer agora. Eu sempre estava tocando aqui, né? E, enfim, daqui a pouco eu vou tocar a música dele para a gente relembrar. Lembrar a ele com alegria, que ele era alegria. Aurora Alves, um abraço para você, Aurora. Sejam bem-vindos. Vai compartilhando, chamando todo mundo para cá, viu? Então, assim... É uma coisa triste, mas faz parte, né, gente? Então, nós vamos confiar em Deus, ter muita fé em Deus e pedir, e pedir que nos livre desse mal terrível que está acontecendo, que ninguém sabe. Na verdade, ninguém sabe, não. Nem os médicos, eu acho que não sabem. Porque não é possível. Tem que se descobrir, tem que se investigar essa coisa. Que tanto AVC é esse, minha gente? Que tanta pneumonia é essa? E que, pelo amor de Deus, antigamente era difícil você ver uma pessoa com pneumonia. Hoje é direto e morre gente. E tem gente doente, e tem gente... Pelo amor de Deus, sangue de Cristo tem poder aparecido. Vamos orar, minha gente. Vamos orar mais e mais. Então, vamos, assim, começar o nosso programa, como sempre eu faço, com música, né? Louvor. Eu vou procurar aqui um louvor para a gente abrir o programa, como sempre, com louvor, né? Então, eu quero trazer aqui a nossa amiga. Hoje, quem vem cantar para a gente, eu vou ver se encontro ela aqui. É a nossa amiga lá de Recife. Ana Santos. Bom, vou ver se eu encontro aqui. Mudou foi tudo aqui, essa pasta. Misericórdia. Deixa eu ver se eu vou encontrar, viu? É só paciência. Vou ver se eu encontro aqui a nossa amiga cantando esse louvor muito lindo para abrir o nosso programa, porque só Deus nas nossas vidas, né? Por incrível que pareça, eu estou procurando essa seleção e não estou encontrando. Jesus. Jesus amado. Vamos lá. Enquanto isso, vocês vão aí compartilhando, viu? Compartilha. Chama todo mundo para cá, que a gente tem muita coisa para conversar, muita música e você aí interagindo com o outro, né? Isso é muito bom. Para ver se a gente esquece um pouco as tristezas, as coisas que estão acontecendo aí pelo mundo afora, né? Deixa eu ver se eu vou achar. Minha amiga aqui. Eita! Está difícil, viu? Está difícil esquecer Tirar você de mim Dos meus olhos dá para ver Está piando aqui para ver se encontra a página. Me ajuda, Linoma Lins. Alô, meu leão. Me ajuda, ajuda Aurora. Núbia, Tiago Oliveira. Chega para cá. Me ajuda, Tiago. Eita, gente. Cadê essa seleção, meu Deus? Eu quero achar. E eu vou encontrar. Olha, enquanto eu encontro Está amangando de mim, né? Está amangando de mim, Anúbia. Enquanto eu encontro esse hino eu vou colocar aqui alguns áudios, né? Que outra época aí a galera enviou para mim. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Enquanto eu encontro eu vou soltando aí os áudios para você ver, viu? Vamos lá. Está abrindo. Está abrindo. Olá, sou Sueli Santos da Silva. Estou com Nireide Lopes. Não toca tudo. Isso aí. Olá, galera. Boa noite. Aqui é Rosinha Mendes. Alô, Rosinha. Da Eterna Leotel. Eu estou aqui com Nireide Lopes. Não toca tudo. Oi. Parabéns, querida. Sempre, sempre, sempre. Sucesso eterno. Beijo. Obrigada. Olá, sou a Sânia. Estou com a Nireide Lopes no Toca Tudo. Quero te parabenizar, Nireide, pelo seu belíssimo programa. Obrigada, Sânia. Olá, eu sou Marlúcia. Alô, Marlúcia. Estou com a Nireide Lopes no Toca Tudo. Boa noite a todos. Eu sou a escritora Adriana Selye. Estou com a Nireide Lopes no Toca Tudo. Oba! Olá, sou o Tiago. Tiago! Estou com a Nireide no Toca Tudo. É o Tiago aí. Eu sou a Neves e estou com a Nireide Lopes no Toca Tudo. Alô, Neves. Olá, sou o Ronaldo e estou com a Nireide Lopes no Toca Tudo. Ronaldo Silva. Olá, sou a Sidelma e estou com a Nireide Lopes no Toca Tudo. Oi, Sidelma. Olá, sou a Fernanda Nicolau de Rego e estou com a Nireide Lopes no Toca Tudo. Olá, sou a Alane e estou com a Nireide Lopes no Toca Tudo. Olá, Alane. Boa noite, galera. Eu sou o Ronaldo Lima e estou com a Nireide Lopes no Toca Tudo. É show, papai. Vem para cá todo mundo, viu? Alô, amigos, aqui quem está falando é o cantor Edson Wander. Edson Wander, já partiu, né? Dando um abraço para minha querida Nireide Lopes com o seu programa Toca Tudo aí em Maceió. Sucesso, Nireide Lopes. Nosso saudoso, nosso saudoso. Deixa eu tocar mais uma vez. Alô, amigos, aqui quem está falando é o cantor Edson Wander. Mandando um abraço para minha querida Nireide Lopes com o seu programa Toca Tudo aí em Maceió. Sucesso, Nireide Lopes. Tamo junto. Deixa o brega rolar. Olá, galera. Eu sou o cantor Aloysio Leme e também estou com a minha amiga Nireide Lopes no programa Toca Tudo. Todas as sextas, das 20h às 22h30. Um abraço para todos. Alô, amigos e ouvintes. Aqui é o cantor e compositor Ismael Rabelo, diretamente de Fortaleza. Quero dizer para vocês que também estou ligado no programa da nossa amiga Nireide Lopes. Essa ré radialista nota mil. E agradecer também a todos os alagoanos por ligarem para o programa da Nireide Lopes e pedir a música de Ismael Rabelo. Um abraço a todos. E este é o meu novo sucesso. É isso aí, gata apaixonada. Olá, galera. Aqui é Pedrão do Recife. Cantor e compositor. Eu também estou no programa Toca Tudo com minha amiga Nireide Lopes. Que legal. Todas as sextas. Era sexta-feira ainda. Às 22h30. Um abraço e que Deus abençoe a todos. Amém. E é mais ou menos assim. Oh, Ronaldo Vaqueiro. Seu louco tudo, toque essa canção. Meu coração ofereço para ela o nome dela não vai esquecer. Eu quero lhe dizer que o meu amor é dela. Oh, galera animada. Eu não sou rei, mas por essa coroa. Alô, Isaías. Estou vivendo à boa com saudade dela. O nome dela não vai esquecer. Eu quero lhe dizer que o meu amor é dela. Isso é no Toca Tudo com Nireide Lopes. Esse é o legítimo Ronaldo Vaqueiro. Simbora, menino. Alô, gata apaixonada. Olá, minha querida. Eu sou o cantor Ronaldo Vaqueiro. Estou aqui no programa Toca Tudo com Nireide Lopes. que é sucesso. Quem me fala é o cantor legítimo Ronaldo Vaqueiro. Simbora. E aqui também toca minhas músicas. Simbora, menino. Eu só ligar e pedir. Nireide Lopes, Toca Tudo é sucesso. Esse é Ronaldo Vaqueiro. Eita, galera maravilhosa. Alô, galera, eu sou o cantor Raio Souza. Alô, Raio Souza. Estou ligado no programa da Nireide Lopes. Raio Souza do Rio de Janeiro. Olá, pessoal. Aqui quem fala é a cantora Ana Santos. Ana Santos vai cantar agora o hino, viu, Ana? Eu agradeço vocês para ficar ligadinho no programa da minha amiga Nireide Lopes. Isso. O Toca Tudo. Um grande abraço. Quem é agora? Olá, amigos. Aqui quem fala é o cantor Carlos Alcântara, diretamente de Goiânia, Goiás. Alô, Carlos Alcântara. Eu também estou na programação. É, no programa Toca Tudo com Nireide Lopes. E vamos juntos, Nireide, e deixo o meu abraço para você e toda a sua equipe. E um abraço para o nosso grande amigo e parceiro Francisco Aristides, lá no Rio de Janeiro. Aquele abraço e nós estamos juntos sempre. Vamos que vamos. Oi, galera linda. A reitinha do brega. A gente aí do programa Toca Tudo com a nossa querida Nireide Lopes. Aquele abraço da cantora Ritinha do brega. Uhul. Olá, aqui é Kátia Lemos. Eita, Kátia Lemos, lá de Recife também. Estou passando para deixar o meu recadinho, que eu estou sintonizada no programa Toca Tudo com a rainha do flashback, Nireide Lopes, em Maceió, Alagoas. Cheira o meu povo lindo. É de Recife. Segura, Nubia Alencar. Alô, amiga Nireide Lopes. D'Angelo Souza. Meu abraço a você e a todos os ouvintes. Termina já, viu, galera? A gente toca a música. Quero parabenizar pelo programa Toca Tudo. E dizer que é uma honra poder participar. Alô, Gildeme Aguinaldo. Gildeme, Gildeme, Gildeme. Quero deixar o meu abraço a todos os ouvintes de todo o Brasil. Ok, D'Angelo. Principalmente aos meus amigos do Rio de Janeiro. Gildeme, Gildeme, Gildeme. Gildes e a todos os cantores. Gratidão sempre por tudo que você faz aí com a sua live. Oh, D'Angelo Souza. Que fica um programa que só toca sucesso. E estamos muito felizes. A todos os seus... A todos os amigos e seguidores. Deixo aqui o meu grande abraço. Abraço do amigo D'Angelo Souza. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, D'Angelo Souza. Olá, gente. Aqui quem está falando é o cantor Vicente de Paula de Alagoas. Olha o Vicente de Paula. Quero dizer que também estou ligadinho. De Alagoas. O programa Toca Tudo com minha amiga Nereide Lopes. Quem vem? Alô, amigos. Aqui quem está falando é o cantor e compositor alagoano Israel Costa. Israel Costa. Diretamente do Rio de Janeiro. Eu estou ligadinho no programa Toca Tudo. Da minha amiga radialista Nereide Lopes. Na live do estúdio Gilson Valério em Maceió, Alagoas. Alagoas. Um abraço para todos vocês. Olá, gente. O D'Angelo já passou. Repetiu. Olá, ouvintes. Oi. Sou Laiolira, cantor e compositor da música A Locutora. Estou aqui também com a Nereide Lopes no programa Toca Tudo. Laiolira. Você vai me mandar um abraço para o Francisco Aristides. Laiolira. Um abraço para todos vocês, ouvintes sintonizados aqui com a Nereide Lopes no programa Toca Tudo. Laiolira. Um abraço. Um abraço, Lai. Simbora. Alô, galera. Quem é? Aqui quem fala é Magal Santos. Olha a Cerecheira das Noites de Maceió. Estou falando aqui de Maceió. Isso. Diretamente para o programa Toca Tudo com Nereide Lopes. Volta para quebrar Nereide Lopes. Eita. Simbora, menino. Alô, galera. Aqui quem fala é Chico Souza, o romântico do forró diretamente do Rio de Janeiro. Oi, Chico Souza. Eu estou ligadinho nesse programa que é sucesso, Toca Tudo, com a nossa amiga Nereide Lopes. Opa. Bota sucesso nisso e no Brasil todo. E vamos ouvir música apaixonada aí, galera. Um abraço para todos. Chico Souza. Quem vem? Isso aí, gente. Aqui é o Papa Capim dos Mois Sonhos. E eu estou ligadinho no Toca Tudo com a minha amiga Nereide Lopes. É muita melodia. É muita melodia. Papa Capim dos Mois Sonhos. Eu sou o cantor Elvis Antônio aqui do Rio de Janeiro. Elvis Antônio lá do Rio de Janeiro. Eu estou ligado aqui no programa Toca Tudo, da Nereide Lopes. É só melodia. Valério do estúdio Gilson Valério. Maceió Alagoas. Opa. Quem vem? Quem vem? Sou o cantor Ivan Tavares, a voz roubada. Ivan Tavares, lá de Aracajú. Eu também estou no programa da Nereide Lopes, Toca Tudo. Simbora, menino. Oi, amigos. Aqui quem fala é o cantor Ricardo Leno, Rio de Janeiro. Olha ele. Mentei, papai. Eu também estou ligado no programa Toca Tudo com a minha amiga Nereide Lopes. E aí também toco o meu sucesso. Um grande abraço. Ricardo Leno. Um grande abraço no coração de todos. Inventar o sucesso. Olha só no que deu, Lindão Malins. Alô, Fabiano. Alô, galera. Eu sou o cantor e compositor João Alves e também estou curtindo o programa Toca Tudo com o Nereide Lopes. Simbora. É sucesso. Quem vem? Oi, amigos. Aqui quem fala é o cantor Ricardo Leno, Rio de Janeiro. Ah, Ricardo repetiu. Oi, gente. Eu sou o cantor Ivan Tavares, a voz romântica. Repetiu. Olá, pessoal de Maceió. Aqui é o Beto Alves, de Atibaia, São Paulo. Meu amigo Beto Alves. Estudando a nossa amiga Nereide Lopes. Lá de São Paulo. Toca tudo. Quem é agora? Boa noite. Eu sou Edvaldo Martins. Adissum, seu Vavá. Olha aí o Adissum. Nereide Lopes, a voz mais bonita de Maceió. No Toca Tudo. Vamos que vamos. Simbora, menino. Boa noite. Eu sou Inês e estou com Nereide no Toca Tudo. Ah, e a minha irmã, Inês Lopes. Olá. Sou Dilma Oliveira Gonçalves e estou com Nereide Lopes no Toca Tudo. Simbora, menino. Agora a Ana Santos vem cantar um hino para a gente, né? É, vem cantar um hino para a gente, a Ana Santos, lá de Recife. Para a gente começar o programa com os nossos cantores. Simbora, Ana. Para todos nós, esse louvor maravilhoso. Para que Deus nos abençoe. Para que Deus tenha misericórdia de todos. Eu sei que a tua vida por aí Não é tão fácil de seguir É verdade. Mas avante você tem que ir Avante você tem que ir Jesus é quem te ama e te quer bem Chuvas de bênçãos ele tem Pra te dar Você tem que lutar E acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é teu escudo Então levante e use a sua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Senhor tem misericórdia de nós Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é um jeito pra perder Com Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho desse mar E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos seus E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos seus Você tem que lutar E acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é teu escudo Então levante e use a sua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Não pense Só lembre que você é vencedor Você não é um jeito pra perder Com Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho desse mar Eita Deus maravilhoso Segura na mão dele Segura Segura Não desanima Não desanima Não desanima As coisas estão acontecendo Mas você não desista de Deus Prossiga Confia nele E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos Os inimigos Seus Não pense Que a vida Não pense Que você é vencedor Alô Paulo João Com Cristo é vencer Ou vencer Não diga Que a vitória Não diga Pra você Alô Ana Santos Com essa voz maravilhosa Que Deus deu pra ela E que ela louve Louve mais Viu? Viu? Ana Santos Deus te deu essa voz linda Pra você louvar a ele Tá certo? Vamos Confiar no Senhor Apesar de tudo que está acontecendo Né, Benê Torres? Benê Vamos tomar chá, Benê Chá Chá E chá É sério É isso aí, gente Então A partir de agora E até as 22h30 Eu de cá E você de lá E o toca tudo, né? Como eu falei no início Nós Passamos uma semana Aí vem Lutas Lutas e lutas Alegrias E tristeza Mas de uma coisa Você tem a certeza Deus não é culpado De nada que está acontecendo Então nós É que precisamos Chegar Mais junto dele Esquecer mais as coisas Que prejudica A ele Que ele não gosta Se você pedir com fé Ele vai tirando Tudo que não agrada a ele Tudo Eu digo, sabe por quê? Ele já tirou muita coisa De mim Que não agrada a ele E eu louvo a ele Por isso Alô, Cleonice Um abração Cleonice Eu sempre estou pedindo Em minhas orações Senhor Tira tudo de mim Que não te agrada Tira Vai tirando, Senhor Porque nós Somos carne E a gente gosta De muita coisa Que às vezes Deus não se agrada Mas se você pedir com fé Ele tira E você nem sente Ele tira E você nem sente Falta daquilo E eu venho pedindo Pedindo, pedindo Senhor Aqui diante De todo esse povo Que está me ouvindo Tira de mim Tudo que não te agrada Continua tirando Tudo que não te agrada Só isso que eu peço Me dá muita fé Que a minha fé Eu nunca perco a minha fé Nunca perca Porque não é fácil O que a gente está vendo E você se segurar Então, para isso Você precisa estar com ele Né, Antônio Caldas? Precisa Porque aí você consegue As lutas vêm Mas você passa por cima E se não estiver com ele É a mente Terrível Então é isso, gente Só Deus Cala a minha voz Só Deus Só Deus Só Deus Cala a minha voz Só eu Mais ninguém Segura na mão de Deus E vai Não desanima Isso é só o começo Que a gente está vendo Eu morro com minha vida Pra não esquecer da sua De tanto você falar De ruer De cutucar Já está no mundo da luz É que o talento Nós compra E pra quem tem É coisa rara Pode até me confiar Que eu não vou Me incomodar Respeito às caras Minha pegada é segura E eu sou parada Do anço duro De ruer Eu sou água de chorrada Sua flor Alô, Dricazinha Nem mete a mão Alô, Rosa Irene Alô, Neiva do carro Minha irmã, né? Segunda Dricazinha Nós somos irmãs Fofujo 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 Segura, Benetor Hoje eu tenho uma música Linda aqui do Benet, viu? Rapaz Escutei lá No Marquinhos CD Alô, Verônica Paulino Veronice Paulino, né? Passou tão rápido Segura, Neiva Simbora, Neiva Eita, Jesus Olha, minha gente É sério, viu? Então Quero mais uma vez Avisar aí Falar pra você Que Acompanhou E quem não acompanhou Que no sábado passado Nós estávamos aqui Pedindo a Deus Pedindo orações Para que o nosso cantor E compositor E amigo Edson Wander Né? Que ele Saísse daquele hospital Fosse pra casa E continuasse com a nossa Com a alegria dele Junto de nós Mas infelizmente Foi a vontade de Deus Ele tá lá Né? Partiu E essa Foi a tristeza da semana E outras E outras coisas, né? Fora outras coisas Quero também Hoje Pedir Orações Também Para Dois artistas Mais dois artistas Né? Do nosso meio Que é o Wander Marques Que vai fazer essa cirurgia Então nós vamos pedir a Deus Cada um de você Aí na noite Na manhã Onde você estiver Lavando os pratos Tomando banho Varrando a casa Dirigindo Você lembra e vai pedindo Senhor Tenha misericórdia Tenha misericórdia E que seja Pede a tua vontade Pai Então que Deus Tenha misericórdia Do nosso cantor Também É Wander Marques Que vai fazer essa cirurgia E que eu creio Que tudo já deu certo Viu Wander Tudo já deu certo Confia no Senhor Quem vai usar A mão dos médicos Para fazer essa cirurgia É o Espírito Santo de Deus Para você contar Esse testemunho Viu Wander Lembre-se Contar esse testemunho E vamos pedir também Oração aqui Pelo nosso cantor E compositor Amigão lá Que é o nosso querido Eita meu Deus Carlos Augusto Para mim Ele é Um cantor assim Da jovem guarda Né Nosso querido Carlos Augusto Carlos Saúde para você Confia no Senhor Como você falou hoje No áudio Para mim Que está confiando em Deus Então se você está confiando Você vai sair dessa Também Né Quando a gente pede com fé A gente pede com fé Deus ouve Que a gente não tem que duvidar Pedir com fé Né E que Deus cure O nosso Cantor também É Carlos Augusto Ele me enviou essa música Outro dia Carlos Augusto Olha só Que ele me enviou No pendrive Do meu carro Escuta aí Carlos Augusto Todo mundo em oração A oração chega lá Né Saí do bar do seu gerardo Tanta Carlos Augusto Triste na fita E no pendrive Do meu carro Vou ouvindo as boas Alô gata apaixonada Alô Drica Alô Núbia Quero escutar O Ross também Acabou minha esperança Ela foi embora Perdi o meu bem Acabou minha esperança Ela foi embora Fiquei sem ninguém E no fim da madrugada Corro pela estrada Não tenho saída O coração arrebentado Todo machucado Isso não é vida Agora ouvindo o Genival Cantando sempre assim Vou acabar ficando louco Alô Matilde Ainda bem que o bar do Numa canção de amor Me livra do sufoco Boa noite José Marcos Vamos lá Vamos lá Carlos Augusto Confia no senhor Carlos Tudo já deu certo Carlos Augusto Alô Ângela Nossa mascota Ângela Silva Grande radialista É verdade Gildeme E no fim da madrugada Corro pela estrada Não tenho saída O coração arrebentado Todo machucado Isso não é vida Agora ouvindo o Genival Cantando sempre assim Vou acabar ficando louco Ainda bem que o Bartô Numa canção de amor Me livra do sufoco Agora ouvindo o Genival Cantando sempre assim Vou acabar ficando louco Ainda bem que o Bartô Numa canção de amor Me livra do sufoco Oi, Carlos Augusto Gata apaixonada, cadê você? Tá aí, gata? Alô, Benê Torres Aquele abraço, Benê Isa Você se foi Essa dor ficou comigo E essa dor ficou comigo E essa dor ficou comigo E essa dor ficou comigo Eita, galera! Então está aí o nosso querido cantor Carlos Augusto Vamos, vamos sim Orar por nosso Querido amigo e cantor Carlos Augusto Para que ele Se recupere E que tudo vai dar certo Viu, Carlos Augusto Em nome de Jesus Em nome de Jesus Essa voz Não vai calar Né? Alô, Léo Malemos Um abraço pra você Vamos mais uma do Carlos Augusto Bora! Ele revolucionou o norte O sul, o leste E o oeste E hoje está aqui de volta Na saudade Cantem comigo Um pedaço de mau caminho Ó Antigamente Eu era triste Não sabia Que no amor Sempre existia Com alguém Pra outro alguém Alô, Melzinha Você chegou Eu mudei completamente Sou igual A tanta gente Hoje sou feliz também Mas eu vi ela Gente, cheguei, Nerete Você é o meu pedaço De mau caminho A medida certa Para o meu carinho A coisa mais linda Que eu conheci Carlos Augusto Mais um pouquinho de outra aí Carlos Augusto Canta, Carlos Segura, Carlos Augusto Fé, fé, fé Marlene Costa Aquele abraço, Marlene Chega De judiar de mim É melhor eu ir embora Ok, Drikazinha Foi você Quem quis assim Você me usou Como bem quis Me humilhou Até demais Me arrastando Pelo chão Vou viver Abandonado Infeliz Pois você tem Uma pedra No lugar Do coração É o nosso Carlos Augusto Mais uma, Carlos Força, Carlos Augusto Firme e forte Você é poderoso Você tem muita fé É o Carlos Augusto, galera Essa homenagem Para o nosso querido Carlos Augusto Quis evitar Quis evitar Teus olhos Mas não pude reagir Alô, Drikazinha Fico à vontade Então Acho que é Bobagem A mania De fingir Você tá vendo aí Você tá vendo aí, viu? Como é o Carlos Augusto É show Alô, Bortoluzi Aquele abraço Alô, Reina Tinha, maninha De volta ao passado Estou Vivendo momentos Tão lindos Lembrei o meu primeiro amor Botão de uma flor Se abrindo Aqui eu nasci E cresci Era feliz E não sabia Saúde, saúde Carlos Augusto Força, Carlos Olha ele É show É Carlos Augusto Hoje à noite Eu te encontro E nós vamos sair Vou te levar Por aquele canto Que ficamos vivos É, uma homenagem A nosso querido Carlos Augusto Mil abraços Te fazer dormir Acordar e ver Você sorrir Vou te mostrar Um mundo novo Que você jamais sonhou Onde a chuva O canto e as flores Tem mais valor E nesse mundo Desse mundo Nós vamos esquecer Eita, Carlos Augusto Alô, Quitéria Moreira Vamos compartilhar, galera Olha aí Olha ele Alô, Nonato Vai sim Os apaixonados Daquele lugar Curtiam que eu vou cantar É, Carlos Augusto A Índia fui em férias passear Tornar realidade Tornar realidade Um sonho meu Carlos Augusto Jamais eu poderia imaginar E esse caso O que ia acontecer Carlos Augusto Carlos Augusto Menino Olha ele aí Todo mundo fazendo oração Pelo nosso querido Carlos Augusto Eu te darei E o céu meu bem E o meu amor também Eita, vamos passando essa Pode ser Alô, Lailira O cantor das locutoras Daqui a pouco A gente toca todo mundo Passando o tempo A minha infância se foi Me tornei um rapaz Carlos Augusto A minha mãe me mostrava Os caminhos que eram De amor e de paz Muito bom, muito bom Mas o meu destino Interrompeu o que eu Não tinha esquecido E complicou minha vida Fechou minha estrada E me sinto perdido Alô, Ricardo Leno Me dê, papai Ê, ê, ê Carlos Augusto Alô, Nivaldo Mascarenhas Sabado Simbora Renatinha Eu vou até a luva De foguete pra te ver Andando ao Japão Descalço pra não te perder Derreto um iceberg Com o calor do coração Nado todo o oceano Em busca da sua paixão Meu amor não tem medida É mais quente do que branco Esse é o Carlos Augusto Simbora Ricardo Leno Simbora Olha aí Nosso querido Carlos Augusto Cada um de nós Hoje Fazer assim Uma oração de fé Pra que Mais tarde O Carlos Augusto Venha dar seu testemunho Já está cicatrizada Já está tudo curado É Carlos Augusto Tudo de novo Vai sim Talvez eu possa Encontrar Alô Carlos Roberto Eita menino São 12 músicas Tocando um pouco De cada uma Mas tarde tem mais Vamos lá Você não lida mais Nem tem tempo pra viver E tudo que eu sinto Não importa pra você E quando eu te chamo Fica sempre Pra depois Alô, Rosval Acho que estou perdendo Você A gente foi feliz E é tudo muito bem E eu nem desconto Pois é, minha gente Esse aí é o nosso querido Carlos Augusto Esse cantor maravilhoso Que pra mim é um cantor Da Jovem Guarda É show Olha só o CD Que eu tenho dele aqui Ainda tenho mais lá Viu? No pendrive Tenho música dele no pendrive Tenho músicas dele Em CDs E assim vai Eita, Jesus Só resta nós Nós que estamos com saúde E paz Orar Pelos nossos irmãozinhos Que estão dodói, né? E quando acontecer qualquer coisa A gente não se culpar Nem culpar Deus Porque Deus Ele não tem culpa de nada E sim Somos nós E somos falhos Com o nosso Deus Todo-Poderoso Mas ele ouve A oração do justo Ele ouve a oração do justo E nós vamos ter É testemunho Aqui Do Carlos Augusto Você tem fé? Você acredita? Hein, Ivonete Baixo Você acredita? Eu acredito Em nome de Jesus, né? Então a gente vai orar Por ele E vamos orar também Por outro artista, né? Que é Vander Marques Que está para fazer também Uma cirurgia E Vamos orar por eles, né? Infelizmente, né? Nosso querido Edson Vander Partiu Mas Que seja feito A vontade de Deus E onde ele estiver Ele está com a mesma alegria Que era aqui com a gente Não é isso? Eita, Jesus Então você acabou de curtir aí Um pouco das músicas Do Carlos Augusto Nosso artista Maravilhoso, né? E agora nós vamos ouvir Uma música Do outro artista Né? Do Vander Marques É A Drica Zinha E a Gata Apaixonada Drica Zinha Gata Apaixonada Que se movimentou Né? Gata Apaixonada Você falou para mim hoje Ia para a missa Com certeza você orou Rezou Que é a mesma coisa Orar, rezar E Deus ouviu Sua oração E tudo Vai dar certo Né? Tanto na cirurgia Do Vander Marques Quanto A saúde Do nosso Carlos Augusto Então vamos ouvir Uma música Do Vander Marques Olha aí Outro artista Que está precisando Das nossas orações Né? Da nossa fé E oração Que é o nosso querido Vander Marques Ele vai fazer essa cirurgia E Deus vai curar Ele diz Eu me amo Então se você se ama Vander Marques Você tem fé Você tem tudo Né Drica Zinha É o mais lindo sentimento Que a Gata Apaixonada Ame muito Mas nunca esqueça De amar você também É verdade Pois é só amando você Que conseguirá amar Outro alguém Quero me dar um abraço apertado Estava com tantas saudades de mim Quero sair por aí do meu lado Fazer tudo aquilo que eu tiver afim Vou me levar num passeio ao shopping Eu me amo Alô Antônio Rodrigues Pois eu me amo E tenho que ser assim Nunca mais vou me entregar O amor inteiro Pois sou o primeiro A gostar de mim Se quiser me usar Vai ter que devolver Pois estou decidido De hoje em diante Não vou mais sofrer Vander Marques Vou seguir minha vida Vou seguir meu caminho Não quero mais ficar Ao lado de alguém Me sentindo sozinho Se quiser me usar Vai ter que devolver Pois estou decidido De hoje em diante Não vou mais sofrer Vou curtir minha vida Vou seguir meu caminho Só não quero ficar Ao lado de alguém Me sentindo sozinho Eita, Vander Marques Fé também, muita fé, viu? Sua cirurgia já deu certo uma vez E vai dar certo mais uma vez Para você contar também o testemunho Um abraço apertado Estava com tantas saudades de mim Quero sair por aí do meu lado Fazer tudo aquilo que eu tiver afim Vou me levar num passeio ao shopping Comprar um presente pra me agradar Tomar aquele choppinho gelado Já vai, Núbia Segura a chave Nunca mais vou me deixar esquecido Pois eu me amo e tenho que ser assim Nunca mais vou me entregar por inteiro Pois sou o primeiro A gostar de mim Se quiser me usar Vai ter que devolver Alô, Fofus Hoje estou decidido De hoje em diante Não vou mais sofrer Alô, seu bavá Alô, casal Vou curtir minha vida Alô, Ricardo Leno Vou seguir meu caminho Não quero mais ficar Ao lado de alguém Me sentindo sozinho Se quiser me usar Vai ter que devolver Pois estou decidido De hoje em diante Não vou mais sofrer Vou curtir minha vida Vou seguir meu caminho Só não quero ficar Ao lado de alguém Me sentindo sozinho Olá, artista Lailira Nós também te amamos Eu também amo vocês Do fundo do coração É isso aí, né? Você acabou de ouvir essa música Mais tarde tem mais música Do Van der Marques Também, não é? E vamos orar por ele Que ele vai fazer essa cirurgia Alô, Joan Nubia Olha, Joan Nubia Agora a Joan Nubia Voltou com tudo E, enfim Orar pelo nosso Carlos Augusto E também por Van der Marques Agora eu vou trazer Eu vou trazer essa música Vou trazer uma música aqui Que é do nosso saudoso Hoje Sábado não era Mas hoje já é saudoso Edson Vander Ele partiu, mas ficou a voz dele Linda e maravilhosa Alegre E eu vou trazer essa música Que eu encontrei hoje aqui Essa letra é da Renata Tem uma música Que ele canta Do Gil de Magnello Que eu vou tocar também E vou tocar essa Que é da Renata Andrade, né? A Renata Andrade Edson Vander Cantando A gente não pode esquecer De jeito nenhum Não é? De jeito nenhum Os nossos Nossos amigos Que partem desta vida Para a outra E a gente tem que continuar Sempre lembrando Não é porque Se foi que a gente Vai esquecer jamais E assim Então Eu achei essa música Tão linda Olha, você vai Ouvir Com muito carinho Prestando bem atenção A letra dessa música Da Renata Andrade Cantada aí Por Edson Vander Estou procurando ela aqui Viu, gente? E depois a gente segue O programa normal Aí todo mundo cantando Os nossos artistas Que chegaram aqui na live Né? E isso Memórias de mim É para só O título da música Memórias de mim Essa letra é da Renata Andrade E quem canta É o Edson Vander Eu também gosto muito De uma música aqui Que canta O Edson Vander E seu filho, né? O Vander O Vander Júnior Sentado à beira do caminho Menina, é tão lindo Os dois cantando Olha, encontrei aqui Hoje tem música Do Lai Lira Viu aqui? Tem música do Lai Lira Né? Eita, agora esqueci O outro que está cantando Com ele Misericórdia Estou desse jeito Lai Lira Já sou idosa, viu? Estou esquecendo tudo Ricardo Lennon Você achou, Ricardo Lennon Olha aí Damião Nunes Chegando Damião Nunes Um abraço pra você Vocês aguardem aí Com muita paciência Porque o programa Hoje foi assim Pra tocar aqui Umas músicas Em homenagem ao Vander Marques, né? Vai fazer uma cirurgia Viu, gente? Uma cirurgia Isso, Cristiano Neves Lai Lira Então A gente vai É Toquei aqui Várias Músicas, né? Um pouco de cada música Doze músicas Do Nosso cantor E compositor Carlos Augusto E também Está passando Por momento E está precisando De oração As nossas orações Viu, gente? E também O Vander Marques Eu não tô Deixa eu ver Essa música Do Edson Vander Aqui Se é essa Não, essa é a Do Fofuxo Fofuxo Se liga aí, ó Olha só Ó Edson Vander E essa é Do Gildemme Ginelli Daqui a pouquinho Vem o da Renata A da Renata Vai ficar mais baixo É na sequência Ali no pendrive Viu? Olha aí Saudoso Edson Vander Ó Essa é do Gildemme Conversar De coração Pra coração Isso Amor tão lindo É Edvaldo Silva Como pode Um amor tão lindo Esfriar tanto assim O que ouve Já não gosta mais de mim Vale agora Me diga Quero uma explicação Por te ouvir E buscar uma solução Se foi eu Ou você que errou Ou não importa Confesso Que ainda existe amor Me peço apenas um minuto De atenção Precisamos conversar De coração Pra coração Com o passar do tempo Nosso amor ficou sem graça Só te peço que me ouça Se tenho razão Como pode Como pode Um amor tão lindo Esfriar tanto assim O que ouve Já não gosta mais de mim Vale agora Me diga Quero uma explicação Por te ouvir E buscar uma solução Se foi eu Se foi eu Ou você que errou Ou não importa Ou não importa Confesso Que ainda existe amor Como pode Um amor tão lindo Esfriar tanto assim O que ouve Já não gosta mais de mim Fale agora Fale agora Me diga Quero uma explicação Vou te ouvir E buscar uma solução Se foi eu Ou você que errou Ou não importa Confesso Confesso Que ainda existe amor Confesso Que ainda existe amor Confesso Que ainda existe amor Uou Não Não Uou Esse é o nosso saudoso Hoje saudoso Edson Wander É isso aí Essa música muito linda Do compositor Gildeme Agnello Amor tão lindo E a música é linda E na voz dele Também ficou perfeita Do nosso Saudoso Edson Wander Menino dói viu Dói Você parar assim Pra pensar Dói demais Mas Faz parte da vida né Faz parte da vida É o caminho de todos nós Só que a gente nunca costuma Eita Jesus Agora eu vou procurar aqui A música Deixa eu ver aqui É Leandro Ferreiro Olá Nereide Um boa noite Do Terremoto Sertanejo De Minas Gerais Eita Terremoto Sertanejo De Minas Gerais Boa noite Leandro Seja bem-vindo viu Seja bem-vindo A nossa live Nosso programa Toca tudo Todos os sábados Das 20 Às 22h30 Toca tudo Seja bem-vindo ok Ai Jesus Estou procurando Estou procurando aqui A da Renatinha É muito linda Também Se você ver a letra Você vai ouvir É porque eu estou passando aqui No início Antes de começar o programa Eu achei tudo em óbito Está aqui Agora pendrive é coisa séria Eu não gosto de pendrive Sabia? Somar meu cdzinho Então lá na pasta do computador Como eu tenho ali Na grade aí Computador Aqui parece que tem outra dele Mas deixa eu ver qual É essa dele aqui Né? Deixa eu ver qual é essa Do nosso Ai Jesus Eu quero ouvir essa música Da Renatinha Eu até gravei pra você Não foi Renata? Ainda bem que eu gravei Eu estava passando aqui Procurando E eu vou procurar Umas músicas aqui Do Edson Vander Do nosso querido Carlos Augusto Que está Dodói E o Vander Marques Também né? Que vai fazer essa cirurgia Então eu já encontrei Algumas Está faltando eu encontrar Essa da Renatinha Mas eu vou achar Ninguém sai daí Vai compartilhando Hoje o programa é assim Por conta dessas homenagens Desses pedidos de orações Vocês entendem Né? Os outros artistas Com certeza Os ouvintes também Vão entender Né? Mas depois que eu terminar aqui Essas homenagens Eu vou seguir com o programa normal Tocando vocês Está certo? Inclusive tem música Aqui do Laio Lira E do Cristiano Neve E tem outras músicas Que eu recebi E vou tocar Está certo? Então é Questão de Paciência Viu gente? Né Leandro Ferreira? Olha aí O Leandro está mandando boa noite Para vocês Enquanto eu encontro a música aqui E não para de compartilhar Compartilha nos grupos Chama os seus amigos aí Do Facebook Enfim De todos os lugares Para vim curtir O programa Toca Tudo Eu já já estou encontrando Já já estou encontrando Eita Jesus amado É o programa Toca Tudo Todos os sábados Das 20h às 22h30 Eu de cá E você de lá Mas assim Juntinhos outra vez Né gente? Está já chegando aqui Não é possível Que vá pular Na hora que vai chegar Renatinha Eita Jesus amado Vai chegar Viu Renata? Paciência Alô Aparecido Um cheiro no seu coração Rapaz Enquanto eu vou Enquanto eu encontro Eu vou tocando outra música aqui E eu vou trazer o Eli Ribeiro Eli Ribeiro Estou procurando aqui a música da Renata Vamos de Eli Ribeiro Vamos de Eli Ribeiro Vamos de Eli Ribeiro Você fez tudo E o amor chegasse ao fim E não acreditou Eli Ribeiro Encontrei Eli Ribeiro Depois você canta tá? Porque nós vamos curtir mais uma Do saudoso Edson Wander E essa é da Renata Andrade E você se liga aí na letra da música Ok? Se liga aí na letra da música Gente Ó Memórias de mim Edson Wander É da Renata Andrade Que sorteio! Nem dele estar deitado em meu travesseiro Quando a noite você acordar sozinha E o silêncio te trazer minha voz Eita saudade! Vai sentir tanto Minha falta Ao lembrar do que houve Entre nós E o café da manhã Já não tem mais carinho Não sou eu quem te chama Pra almoçar À tarde você vai estar Tão sozinha Pois ele não vai te fazer Companhia do jantar As minhas lembranças vão ficar Tatuadas em você E por mais que queira Nunca vai me esquecer Quando chamar o meu nome Não estarei mais aqui O que restou O que restou da nossa história O que restou da nossa história Foi memórias de mim Eu sei As minhas lembranças vão ficar Tatuadas em você E por mais que queira Nunca vai me esquecer Quando chamar o meu nome Não estarei Não estarei mais aqui O que restou da nossa história O que restou da nossa história Foi memórias de mim Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eita menina Eita menina Viu aí foi show É show essa letra Memórias de mim Da Renata Andrade E aí Cantada aí Nosso saudoso hoje Saudoso infelizmente Edson Vander né Alô Moacir da Ilha Um abraço pra você Moacir Viu Renata Linda demais menina Olha eu tenho tantos arquivos aqui Que vocês nem imaginam Nem imaginam Eu tenho vários 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 mesmo Muito muito legal mesmo Ô meu leão Tu vai Tu vai curtir uma agora Viu meu leão Deixa eu ver quem é Que vem agora aqui Eu anotei tudinho aqui Anotei tudinho aqui Cadê o D'Ângelo Souza D'Ângelo Souza D'Ângelo Souza Já chegou por aí D'Ângelo Souza Errei o nome do D'Ângelo Olha só Esse daqui é o Edson Vander E o filho dele né Vander Júnior E Edson Vander Olha Eu não posso mais ficar aqui A esperar Que um dia de repente você volte Para mim Vejo caminhões apressados A passar por mim Vamos lá Vander Júnior Que saudoso Edson Vander Não tem mais fim Só saudade né Núbia Alô linda Alva Boa noite E a tristeza e a saudade de você Ainda existe Esse sol que queima no meu rosto Um resto de esperança Eita saudades eternas Do nosso querido Edson Vander Que trago na liberdade Hoje está lá com nosso Pai eterno Preciso acabar Logo com isso Edson Vander E Vander Júnior Seu filho Vander Júnior Que eu existo Alô Benetor Que eu existo Que eu existo Eita É isso aí É isso aí gente Mas eu estou com medo dessa música aí Silenciar né Já fiz as nossas homenagens Agora nós vamos curtir Vamos curtir essa do Carlos Júnior Ó Carlos Júnior Lá do Recife Carlos Júnior Tu some né menino Misericórdia Meu leão Olha ele aí Carlos Júnior Mississipi Alô Pachuta Desculpe se brinquei com seu amor Eu tive que perder pra dar valor E toda noite eu choro em nossa cama Meu coração te chama Começa a acelerar A dor que você sentiu Eu também senti Simbora Melzinha Alô lindalva Isso ainda é pouco para mim Carlos Júnior Cadê você Carlos Júnior Acorda menino Sou nada sem você Já já tem Benetorres Laio Lira Mesmo que eu suplique Não vai mais voltar Eu destruí o nosso amor Fui um covarde traidor Por esse crime irei pagar Se você me perdoar Juro vou te amar Na alegria e na dor Você será meu grande amor Prometo nunca mais errar A dor que você sentiu Eu também senti E isso ainda é pouco para mim E só assim eu pude perceber E só assim eu pude perceber Sou nada sem você Meu bem, esse é o meu fim Mesmo que eu suplique Mesmo que eu suplique Não vai mais voltar Eu destruí o nosso amor Fui um covarde traidor Fui um covarde traidor Por esse crime irei pagar Se você me perdoar Alô, Mariline e Luciano Alô, Aparecido Alô, Drica Alô, Drica Ah, eu sei disso, viu, Drica Oceana Mel Leão Juro vou te amar Alô, Doraci Cuidado dos princípios Cuidado Eu não sei que é a dor Você será meu grande amor Prometo nunca mais errar Na alegria e na dor Você será meu grande amor Prometo nunca mais errar Carlos Júnior, lá de Recife Eita menina, olha aí galera Eu quero mandar um abraço para todos vocês Dizer que vocês são maravilhosos Vocês são demais E assim, olha só Olha o print, viu Dona Drica Dona Melzinha Leão Quando eu chego em casa que eu vou olhar Estou lá toda assim, assim Olha, pensa, essas meninas Essas meninas, lindava também tira, né lindava Eita, meu Deus Olha, eu achei essa música também aqui Esse é do Fofuxo, olha só Ó Isso eu tenho tudo lá no pendrive, olha só Sinto um vazio imenso O Austin O Austin contando Tem que ser você É do Gide Magnello Doracy Um beijo, Doracy Tento me envolver com outras Pra enganar meu coração Outra vez a escolha errada Foi só ilusão Enquanto não estiver comigo Não vou ter sossego Eita, vamos pra lá Pra neiva do Carmo Pra neiva do Carmo Trazer de novo Trazer meu sorriso no rosto Minha vida não faz mais sentido Se você não estiver comigo Tem que ser você Tem que ser você E a vida se resume com você É linda demais O Austin E essa é do Gide Magnello Enquanto não estiver comigo Não vou ter sossego O mate forte O desespero Querendo te ver Peço a Deus que me ajude Que essa angústia não vai passar Tudo vai se resolver Quando você notar Então vem Tirar essa dor do meu peito Alô Neto Ramalho Tem que ser você Não tem jeito Meu coração Pede a sua ajuda Tirar esse aperto Vem Trazer minha alegria De novo Trazer meu sorriso no rosto Pode mandar, Leandro Lá no No zap do estúdio, Leandro Se você não estiver comigo Tem que ser você Alô, Marcos Alexandre Tem que ser você E a vida se resume com você Tem que ser você Tem que ser você E a vida se resume em você Alô, gata apaixonada É isso aí Você curtiu aí o Washington E a música Tem que ser você Do Gidea Magnello Agora nós vamos trazer ele É Li Ribeiro É Li Ribeiro E daqui a pouquinho Vamos curtir a música Do Benetoz Do Ricardo Leno Dessa galera maravilhosa Viu É Li Ribeiro Vai querer voltar Agora é Maceió 21 e 30 Alô, gata apaixonada Alô, marinês Alô, José Oliveira Levou embora Só lembrança Na sacola Mas é a noite Que você vai recordar E vai chorar Sentir meu cheiro Ao dormir em outra cama Se olhar no espelho E ver que ainda me ama Me arrependida Me arrependida Sei que vai querer voltar Me vai chorar Sentir meu cheiro Ao dormir em outra cama Se olhar no espelho E ver que ainda me ama Renatinha Se olhar no espelho E ver que ainda me ama Se olhar no espelho Se olhar no espelho Se olhar no espelho Se olhar no espelho Volta pra quem não faz Mais parte dos seus planos Fez a escolha Alô, Maria Lacerda Aquele abraço Maria Alô, aparecido O amor que era só teu E chora a dor De ter perdido Um grande amor E vai chorar Sentir meu cheiro Ao dormir em outra cama Se olhar no espelho E ver que ainda me ama Me arrependida Me arrependida Sei que vai querer voltar E vai chorar E vai chorar Sentir meu cheiro Ao dormir em outra cama Se olhar no espelho E ver que ainda me ama Me arrependida Me arrependida Sei que vai querer voltar Segura, João Núbia Você curtiu Ali Ribeiro Vai querer voltar Né Vamos trazer mais uma Do Wander Marques Oi Wander Wander Segura na mão de Deus Wander Você é forte Você consegue Vamos orar por Wander Marques A voz do Brega Beijo molhado Alô galera do Espírito Santo Aquele abraço Luísa Alô Maria Lacerda Alô Maria Lacerda Não sai da memória Me dá outro amor Não me enrola Estou com saudade O que passa agora Teu beijo molhado Não sai da memória Alô Italo Alencar Não me enrola Wander Marques Wander Marques Composição de Milgrosena Beijo molhado E a gente segurando aqui Aquela corrente de oração forte Teu beijo é diferente Não me manda embora Provei, gostei, ganhei E agora Estou com saudade Força Força, Wander Marques Força Teu beijo molhado Não sai da memória Tem Mel Leão ainda Tem Benetor Tem Carlos Leno Tem muita gente Não me enrola Estou com saudade O que passa agora Teu beijo molhado Não sai da memória Me dá outro amor Não me enrola Estou com saudade O que passa agora Teu beijo molhado Não sai da memória Me dá outro amor Não me enrola Simbora com Wander Marques Me dá outro amor Não me enrola Wander Marques Beijo molhado Eita menino Olha aí ele, Wander Marques Show de bola, né? Vamos, continua aí Oração por nosso Wander Marques Também, viu, gente? É isso aí Ainda tem muita gente Para cantar, viu? É que eu estou fazendo Essas homenagens Aos nossos artistas, né? E também para aqueles Que já chegou aí na live Na Ita Lalencar E a gente vai assim Um orando pelos outros É muito importante Quando a gente sabe O problema do outro Porque aquele que tem Um bom coração Vai orar, né? Orar e orar Não é isso, gente? Então, nós vamos Sempre estar em oração Por nossos amigos E pessoalmente Nossos artistas Que eu não sei Que eu não sei o que está acontecendo Não, viu, gente? Mas A de mais Que foi, Silvavá? É isso aí, gente Eu estou procurando aqui Essa música Olha só Gildeme Agnello Fez essa música Para a gente Viu, Ricardo Leno? É essa? Não, não Aqui é Ricardo Leno Cantando, né? Ricardo Leno Deixa eu ver É Eita Que voz linda Do outro Ricardo Leno As rosas Nem vi Se entrou Me perco E quando Me procuro Sede Sede A coca Tá no congelador Ricardo Leno Sou sua fã, Ricardo Leno Que tem Um gosto De pé Venha Me dizer O que é que eu faço Para lhe esquecer Mesmo estando longe Ou perto De você Venha Me dizer O que é que eu faço Para lhe esquecer Mesmo estando Longe Ou perto De você As rosas Sua ruedade E os vejantores Se misturam Com as folhas Do jardim Me perco E tem E tem Estando 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 longe Ou perto De você Venha Me dizer O que é que eu faço Para lhe esquecer Mesmo estando longe O que é que eu faço O que é que eu faço Para o programa Toca tudo O programa Panela do brega E o programa Que era do nosso querido Ricardo Leno Ó É segunda-feira Ó que lindo Obrigada Fofu Hoje Era assim Ó Alô Paulo César Aújo Alô Lindomar Alô Vai tocar Seu sucesso Comandado Por Lindomar Quarta-feira De novo Minha parte Eu já fiz Compartilhei o programa Panela do brega Com Lindomar Lins Ó Homenagem maravilhosa Fofu Fofu Aí o bicho Pega Eita Tem o Ricardo Leno Com o programa R.L. Brega Eita Saudade desse programa Volta R.L. Brega O R.L. Brega Também é líder De audiência Sexta-feira Outra vez Lá vem a sexta Minha parte Eu já fiz Gildemar Guinello Compartilhei o programa Panela do brega Com Lindomar Lins Ó Chegou o sábado Tem programa Sua Aí fofus Pra tudo Deide Lopes Vai apresentar Líder de audiência Vou compartilhar Compartilha mesmo Programa toca tudo Fechou a semana Pra nos alegrar Eita Com o mundo feliz Eu e todo mundo Simbora Tiago Panela do brega R.L. Brega E o toca tudo Gildemar é demais Compartilhar Vou marcar a presença Esses três programas São líderes de audiência Alô fofus Vou compartilhar Vou marcar a presença Esses três programas Esses três programas São líderes de audiência Eita Eita Homenagem maravilhosa Gildemio Agnello Fez, né Nós só temos a agradecer, né O R.L. Brega Com certeza vai voltar, né Ricardo Lendo Era show Era show Eita Saudada e danada Menina Esse é Gildemio Agnello Não tem pra ninguém Vou tocar mais uma vez Pra gente relembrar Olha só Nem um carvalho E essa homenagem É do Gildemio Agnello Toca tudo R.L. Brega E panela do Brega Cadê você, Lindomar? Vem pra cá É segunda-feira Lindomar Vou sintonizar Aí, Drica No panela do Brega Alô, Joanúbia Lindomar Simbora, Ricardo Desta-feira Também Tem programa no ar Vai tocar seu sucesso Comandado por Lindomar Quarta-feira de novo Minha parte eu já fiz Compartilhei o programa Panela do Brega Com Lindomar Chega a quinta-feira Chegou Aí o bicho pega Tem um Ricardo Leio no ar Com o programa R.L. Brega Era show Vou compartilhar Vou marcar presença O R.L. O R.L. Brega Também é líder De audiência Sexta-feira Outra vez Ok, Leandro Minha parte eu já fiz Compartilhei o programa Panela do Brega Com Lindomar Alô, Minas Gerais Alô, Morena Flor Chegou o sábado Chegou o sábado Olha eu Obrigada Fofu Tem um Toca Tudo Mirei de Lopes Vai apresentar Líder de audiência Vou compartilhar Programa Toca Tudo Fechou a semana Pra nos alegrar É, fechando a semana Vou muito feliz Eu e todo mundo Panela do Brega R.L. Brega E o Toca Tudo Vou compartilhar Vou marcar presença Esses três programas São líderes de audiência Simbora menino É Gil D.M. Aguinello Homenageando, né? E eu só tenho a agradecer Nunca esqueço De jeito nenhum Tenho todos os arquivos aqui E a gente tem que ser grato, né? Eita, gente Show de bola mesmo Obrigada Fofus Mais uma vez Obrigada mesmo E agora Pra quem pediu Essa voz maravilhosa De Recife Não sou Uma idiota Essa é do Jorge Moreno Com Mel Leão Alô Melzinho Simbora É um sucesso Atrás de outro Segura parecido Bora Não devia te amar Não devia te amar Não devia te amar Eu havia jurado Vou esquecer que sofri Vou te dar o desprezo Meu coração já não chora por ti Vou te dar o desprezo E não vou te odiar Por tudo que sofri Está tudo acabado Vou te dar o desprezo Alô Mel Não vai mais me enganar Não sou mais idiota Eu deixei de te amar Não sou mais idiota Não deixamos ao fim Não procure por mim Eu só fiz te amar Não sou mais idiota Apesar desses anos Tudo foi só engano Eu só fiz te amar Não sou mais idiota Não deixamos ao fim Não procure por mim Eu só fiz te amar Não sou mais idiota Apesar desses anos Tudo foi só engano Eu só fiz te amar Não sou mais idiota Não devia te amar Não devia te amar Eu havia jurado Vou voltar pra ti Esquecer o passado Não devia te amar Vou esquecer que sofri Vou te dar o desprezo Meu coração já não chora por ti Vou te dar o desprezo E não vou te odiar Por tudo que sofri Está tudo acabado Vou te dar o desprezo Não vou te dar o desprezo Não vai mais me enganar Não sou mais idiota Não sou mais idiota Eu deixei de te amar Eu só fiz te amar Eu só fiz te amar Não deixamos ao fim Não procure por mim Eu só fiz te amar Não sou mais idiota Eu só fiz te amar Eu só fiz te amar Não sou mais idiota Eita, Melzinho Canta, menina É, menina Isso aí é show de bola É a Mel Leão Lá de Recife Não sou uma idiota E essa é do Jorge Moreno Não é, Melzinha? Um abraço pra vocês E aí é voz, viu? Tô ansiosa Esperando novas músicas Da Mel Leão Agora vou soltar Umas músicas aqui Que eu tô procurando Os nomes Mas eu não tô Encontrando aqui Nesse outro celular Eu vou soltar Essas músicas Que eu recebi Essa semana Viu, Benet Torres? Benet, tô esperando Viu a música da Mel Leão Ave Maria Acho que eu vou passar A noite todinha Tocando a música aqui Porque a voz De essa menina É demais, viu? Tem pareia, não Não tem pareia Essa voz da Mel É linda demais Uma voz educada Ela tem tudo Pra subir Pra crescer Só falta empurrão Não é, Melzinha? Jairso Gomes Um abraço pra você Jairso Grande cantor também Jairso Gomes Gomes Esse é de Betânia Pernambuco Pernambuco Recife Ô lugarzinho Pra ter gente boa Ô lugarzinho Pra ter artista bom Nunca vi É show, papai É, Jairso Jairso Santos Jairso Gomes Aliás Mas já tô até errando O nome do Do cantor Mas ele me perdoa Não é, Jairso? Fofu Alô, Gil de Magnelo Alô, galera Olha só Eu vou trazer agora Aqui pra cantar Pra gente Cadê? 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 Vamos ouvir Uma com Ivaí Cipriano Vamos 21 e 56 Em Maceió Sei que você já não me ama Posso ver em seu olho Eita Enganchou Enganchou a música Mas daqui a pouquinho ela sai, viu? Com certeza Enganchou Mas daqui a pouquinho ela sai Eita menina Mas é assim mesmo Ao vivo é assim mesmo, né? Vamos que vamos Vamos ver se ela sai agora, viu? Que coisa Que oisa Deixa eu ver Opa Vai, Ivaí Canta, Ivaí Agora vai Olha, Gil de Magnelo Colocou Aí o número do estúdio, viu? Quem quiser passar a música Passa aí Agora passa em áudio Não quer mais o meu carinho Me deixa tão sozinho Não vem me procurar Quando eu procuro Seu corpo pra me aquecer Você não tá nem aí Diz que vai dormir Amanhã pode ser Amanhã pode ser Não dá mais pra viver assim Ficar por ficar Se o amor acabou É melhor terminar Bem que eu tentei Te fazer feliz Te amei de paixão Te dei meu coração Mas você não quis Mas você não quis Te amei de paixão Te dei meu coração Mas você não quis Sei que você já não me ama Posso ver em seu olhar Não quer mais o meu carinho Me deixa tão sozinho Não vem me procurar Quando eu procuro Seu corpo pra me aquecer Oi, Nubinha Obrigada, Nubinha Você não tá nem aí Diz que vai dormir Amanhã pode ser Não dá mais pra viver assim Ficar por ficar Se o amor acabou É melhor terminar Também que eu tentei Te fazer feliz Te amei de paixão Te dei meu coração Mas você não quis Te amei de paixão Te dei meu coração Mas você não quis Show de bola Ivaí e Cipriano E agora nós vamos Curtir uma música Com Léomar Alô, Léomar Vamos de Léomar Aqui no Toca Tudo Quando o coração amante Procura todo instante Dividir uma paixão Ele é mais que um amigo Está sempre em perigo Pra cair em tentação É ternura, é chamego Muitas horas de aconchego Ao som de uma canção E toca todo instante Dois corações amantes Enlouquecidos de paixão Enlouquecidos de paixão E toca todo instante Dois corações amantes Enlouquecidos de paixão Coração amante O louco amor que você fez Essa paixão distante Pede mais uma vez Coração amante O louco amor que você fez Essa paixão distante Pede mais uma vez Quando o coração amante Procura todo instante Dividir uma paixão Ele é mais que um amigo Está sempre em perigo Pra cair em tentação É ternura, é chamego Muitas horas de aconchego Ao som de uma canção E toca todo instante Dois corações amantes Enlouquecidos de paixão E toca todo instante Dois corações amantes Enlouquecidos de paixão Coração amante O louco amor que você fez Essa paixão distante Pede mais uma vez Pede mais uma vez Coração amante O louco amor que você fez Essa paixão distante Pede mais uma vez Eita menina Eita menina Esse foi o Leomar Show de bola Leomar Ô Edvaldo Tu vem aqui Edvaldo, por favor Seu Vavá Se você estiver ouvindo Vem aqui Pra ver o que foi Que eu fiz Nesse Nesse aparelho Às vezes eu mexo Aqui porque ficou mudando Acho que eu travei Alguma coisa ali Vê aí Vê aí se eu travei Alguma coisa Ricardo Leno Me dê papai É o RL brega menino Tá pensando o que? Olha aí se eu fiz alguma coisa Edvaldo Se eu fiz alguma coisa Aí no DVD Que não tá Tá mudo Ele tá ouvindo Não Que ele tá ali No telefone Eu disse Seu Vavá Vem aqui Que eu acho Que eu fiz alguma coisa No DVD Que tá mudo Nesse DVD aqui? Sim senhor Nesse Olha lá Não tá tocando não Tá saindo som não Não sei se tem alguma coisa Aí está Sei lá Pera aí Vê o Lê O que? Me dê papai Enquanto isso A gente vai trazer Sabe quem? Pra cantar Aqui Eu vou trazer Jailson Gomes Vem Jail Sofro Calado Sofro Calado Não é assim Que a gente faz Quando se desfaz Um grande amor Calou o Ricardo Calou o Ricardo lendo Não é assim 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 Eu peço essa dor Feliz ao seu lado Sofro Mas não choro Por amor É demais Pra mim essa dor Te amo Mas eu toquei Não penses que chorar Não penses que chorar Dá jeito pra arrancar Eu peço essa dor Eu peço essa dor Eu peço essa dor Te amo Te amo Mas sofro calado Sofro por alguém Que não é meu Mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro Mas não choro Por amor É demais Pra mim essa dor Te amo Mas sofro calado Esse é o Jailson Gomes Lá de Betânia, Pernambuco E ela agora Vem mais uma vez Fechando tudo Essa é a Dutinho Demi Aguinello Canta, meu leão Olá Eu sou o Jailson Gomes Estou com você E eu sou o Jailson Gomes A gente está aqui Se olhando A mais de uma hora Olá galera Boa noite Aqui é Rosinha Nendes Da Eterna Leoneu Estou aqui Mas sinto que estou presa Aqui pelo teu olhar É Se você me der um sorriso Eu quebro esse gelo Troco meu lado indeciso Pelo baladeiro E te convido agora Pra gente dançar Aí fechou Não tava pra esperar O dia amanhecer Você me olhando E me querendo E eu doidinha com você Aí rolou Aquela cena de cinema E um beijo apaixonado Simbora Leandro Simbora Inês Alô Lindo Alba O mel do forró É A gente está aqui Se olhando A mais de uma hora Alô Naí Já peguei a chave Do carro Querendo ir embora Vai não Meu senhor Mas sinto que estou presa Aqui pelo teu olhar Oxe, você vai não É Se você me der um sorriso Eu quebro esse gelo Troco meu lado indeciso Pelo baladeiro E te convido agora Pra gente dançar Oh, vou ficar em pé Aí fechou Não tava pra esperar O dia amanhecer Você me olhando E me querendo E eu doidinha com você Aí rolou Aquela cena de cinema E um beijo apaixonado Nosso beijo apaixonado Eita menino Mel toca tudo É a Mel Leão Aí fechou Do Judê Magnello Vamos embora Correndo de saudade Sua Com ausência Machuca Demais Pior que eu não sei Ninguém Quem é que tá cantando Quem é? É o cantor 22 e 10 em Maceió Pra tentar esquecer esse amor Mas o que acontece comigo É que eu não sei viver sem você Então volta Volta A vida sem você não tem Eu acho que é a Rita Campos, né, gente? É a Rita Campos Volta Volta A vida sem você não tem Nada a ver É isso aí Recebi essas músicas E não coloquei os nomes ainda Volta A vida sem você não tem Nada a ver Então volta Volta A vida sem você não tem Nada a ver Então volta Show! Vamos mais uma agora Vamos mais uma Toca tudo, vamos lá? Vamos lá Ô É com Isaías Negreiro Agora a moda da medicina Que que você fala aqui Amarindo Lima do Rio Muito bom, Isaías É o CD Volume 3 Vamos embora, velho Vamos embora Vamos embora É a moda da medicina A medicina tá um caso sério, viu? Onde o hospital Que chegou para arrasar Meio madeira e um mosquito Picar para nos matar Nunca vi tanta doença Não dá mais para aguentar A medicina não tem Remédio para curar Os hospitais lotados chegam da vergonha a ver Os pacientes nas filhas sem médicos para atender Quem é rico vai a clínica um médico particular O pobre fica na fila sem médicos para câncer Simbora! Só descobre, né J.K.? Só descobre, mas cuidar que é bom É verdade! Alô, coronel do PIVI! Os pacientes a sofrer Confia na medicina Bebete para morrer Ana Maria! Vamos embora, mais um! Vamos embora! Chega! Alô, cara do Arrocha! Vamos embora, menino! Agora! Agora! Já, já tem Benê Torres Você vai ver que música linda Esse Benê Torres Olha, Benê Torres é completo, viu? Tem pareia não Né, Benê? E na Ramo Tomachá, né, Benê? Quando o coração amante Procura ator distante Dividir uma paixão Ele é mais que um amigo Está sempre em perigo Pra cair em tentação É ternura, é chamego Muitas horas de aconchego Ao som de uma canção Alô, J.K.? J.K.? Daqui a pouquinho tem J.K.? Que toca todo instante Dois corações amantes Enlouquecidos de paixão Todo mundo na neiva Curtindo o J.K., viu? Vai ser a entrevista dele lá Vai ser show E se encontra todo instante Dois corações amantes Enlouquecidos de paixão Deixa a pessoa aí também, linda Coração amante O louco amor que você fez Vamos sim, daqui a pouco, viu? Essa paixão distante Pede mais uma vez Coração amante O louco amor que você fez Essa paixão distante Pede mais uma vez Quando o coração amante Procura todo instante Dividir uma paixão Ele é mais que um amigo Está sempre em perigo Pra cair em tentação É ternura, é chamego Muitas horas de aconchego Ao som de uma canção Que toca todo instante Dois corações amantes Enlouquecidos de paixão E toca todo instante Dois corações amantes Enlouquecidos de paixão Coração amante O louco amor que você fez Essa paixão distante Pede mais uma vez Pede mais uma vez Coração amante O louco amor que você fez Essa paixão distante Pede mais uma vez Vamos mais uma Vamos lá Daqui a pouco Tem JK Viu? Essa foi As músicas Que eu recebi Essa semana E eu vou tocar Um sucesso Atrás do outro Se liga aí Galera Gente Muito obrigada Mesmo Pela presença De vocês Vamos embora 22 e 19 Em Maceió Alô Eli Ribeiro Simbora menino Não é? Afereçadinho, né? E amostradinho, né Mel? Alô, lindão Segura parecida E ronto machar Né, né Benê? O povo tá dormindo Tá muito dodói, viu Mel? Tá dodói, hein Vamos orar pelo povo também Né, Melzinha? Meu Deus Meu Deus Só Deus Não é causa Oi, Nubinha Coração partido Sempre que a gente brinca Você fica a reclamar E fala que vai embora Ô, Melzinha Viver brigando não dá As nossas brigas De amor Não existe Vitória E o sul É que depois dessas brigas Não existe intriga O amor é muito mais gostoso Tá sem som, é? Hein, Benê Torres? Depois dessa briginha De amor Tá sem som aí, Benê? Melzinha, diz aí, Maria Gonçalves Nubinha Tá com som? Obrigada, Mel Então é É o celular dela, né? Deve ser Alô, Adriana Vieira Inês Daqui a pouco tem o JK, viu? Ô, que maravilha O som tá ótimo, né, Benê? Eita que eu não vejo a hora de chegar Lá logo a música do Benê Torres Alô, Antônio Mesquita Só assim, ó Ok, Paulo César Vamos lá, mais uma Rapidinho Vamos lá Correndo Que o horário tá mostradinho, né, Mel? Tá mostradinho Eita 812 compartilhamentos Ainda tem tempo de compartilhar mais, né? Né, Fofú? Simbora Eita, Benetor Olha aí o Benê Ei, tá aí, tem que ser assim, Neys, ó Aí tem que ser assim, né? Aguentaste de mim Os sofrimentos É a primeira noite Que te amei Hoje Minha playa Se vicia de amargura Porque Tu barca Tiene que partir A cruzar Otros mares De loucura Cuida que No naufrague Tu vivir Quando A luz De sol Se está Apagando E te Sientas Cansada De pagar Piensa Que De ou por Te estar Esperando Hasta Que Tu decidas Regressar Eita, meu Desde o céu Olha, Tiago Vem dançar Comigo, Tiago Alô, Virgínia Um amor É no refleto Como a Tiago Em cada conversación Cada beso Cada abraço Se impone sempre um pedaço Ter razão Passamos dias E como muda O que eu sinto O que antes era amor Vai se tornando Outro sentimento Abraço, Antônio Caldas É pra dançar assim, então Olha só Por que anos atrás Tomar duas mãos Roubar de medo Ó, é assim Tem que devagar Sem forçar o momento Fazer a parte De uma Verdade Porque o tempo passa Nós já nos foi lento Ruedo O namoro No refleto Como ayer Solamente uma vez Amei a vida Solamente uma vez E nada mais Uma vez Nada mais Sem erguer Brichou A esperança É só cavernosa Tiago É Benetor Minha Uma vez Nada mais Alô, Fofus Olha, Fofus Quem vem dançar comigo É Tiago Eita, show Menino Alô, tá bozão É show Simbora menino É o toca-tudo Alô, Amaral Aquele abraço Passam os dias E eu Desesperando E tu Me contestando Quizás 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 Me dê, papai Estás perdendo o tempo Pensando Pensando Por mais que tu me queiras Hasta quando Hasta quando Simbora Benetor Já se passam os dias E eu Desesperando E tu Me contestando Ô Marinê de Lopes Pega o queco aí E vai dançar Assim ó Quizás 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 Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Minha querida Viver pensando Em ti somente Viver e te amando Ser só teu Eternamente Esse é o meu Simbora Simbora Marinê de Maior Alô, Leoma Tomar Tuas mãos Cala na tua voz No novo beijo E viver-te sempre Vem junto a mim Viver-te amando Desço até o, até o fim Eu ontem Sonhei com você A noite inteira Que sonho bom Que sonho bom Sonhei Estava em teus braços Ébrio de amor E que a vida Tornou-se pra mim O jardim todo Em flor Ai, 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 ai Meu Deus Por que tive Que acordar Segura aparecido Se a vontade Que eu tinha Era ainda Dormir e sonhar Ai, ai, ai Meu Deus Por que tive Que acordar Se a vontade Que eu tinha Era ainda Dormir e sonhar Sonhei demais E no meu sonho Eu vi você voltando E como sempre Estarás te esperando Com duas flores Nas mãos Para te dar As duas flores Uma era branca Lembrando Amor sincero A outra flor Lilás Era saudade É show Saudade sim Das horas de amor Mesmo sonhando Você de mim De mim partiu de novo Deixou também O fim da esperança E ter na vida O amor que desejei Quando acordei Quando acordei Em minhas mãos Senti toda verdade Você deixou Deixou só por maldade A triste flor A flor de uma saudade Menino A luta é uma medonça A luta é uma medonça Se preciso fosse Meu amor A chama no meu peito Quem sai Galera é show de bola Sábado eu trago o restante Que tem aqui nesse CD Nessas músicas que eu recebi Agora essa semana E assim Show de bola Benetor Menina Eu tava ansiosa Pra ouvir essas músicas E Consegui E o restante A gente tá sábado E eu vou terminar O programa de hoje Com a música do JK Que pediram né Já são 22 e 33 E eu vou terminando O toca tudo de hoje Agradecendo a Deus Por mais esse sábado maravilhoso Juntinhos Aqui Eu de cá E vocês lá Olha aí O terremoto sertanejo Sábado tem música Do terremoto sertanejo Viu Fofuxo Viu Gidemi Viu Amaral Viu Thelma Lindalva Todo mundo Vai ter terremoto Sábado Terremoto sertanejo Viu Anúbia Paulo César Galera maravilhosa Essa turma maravilhosa E assim Não esqueça de orar Por Nosso cantor e compositor Bande Marques Que vai fazer essa cirurgia E vamos também orar Por Carlos Augusto Da Dodói Viu Todo mundo em oração Para que a oração Do justo Chega lá Na casa do senhor Mas viver assim E assim Eles dois Tenham Sucesso Vandero na cirurgia E o Carlos Augusto No tratamento Dele Né Fofuxo Fofuxo Muito obrigada Por tudo Hoje eu ia puxar Suas orelhas Não foi Fofuxo Mas você se livrou Já tava segurando Uma orelha Do Fofuxo Assim Aí ele virou a cabeça Pra não puxar a outra Aí para Ele está ferido Fofuxo Fofuxo Inês Araújo Enfim Não vou nem falar mais Nome Obrigada a todos Todos mesmo Sem exceção A vocês Que chegam Compartilham E a gente fica juntinho A noite Quase a noite toda Né Núbia já tá A Núbia já tá Com a chave de ouro Ana Maria Ela tá me expulsando Aqui do estúdio Já falou com Edival ali Fora do ali Seu Vavá Vá puxar A Nereide Lirá Que eu já tô Com a chave de ouro Pra fechar Eu toca tudo Núbia Núbia Toma cuidado Vou puxar Suas orelhas Também Como puxei A do Gil Deme Aguinello Brincadeirinha Abraça Leomar Abraça A todos E que Deus Nos acompanhe Vocês E eu também Né Cheiro no coração De cada um E Tchau Fui Lá vem os prints Da Mel Leão E da Drica Eita Tchau 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 Tchau